Cara, que ódio! Que ódio! Gente, aqui! Ai, o Ted não entra! Já cansei de encher meu cabelo. Ele tem uma surpresa aqui embaixo que eu vou revelar mais tarde. Ai, o Ted, eu não... Ai, não entra de jeito nenhum. Ai, a semana dos namorados, Ted. Ai, só que você não vai ficar sozinha. Que inferno! Ai, que hermoso! Ai, entrou, entrou. Caramba, Ted! Que demora! Eu tô querendo conversar com você já faz tempo. É que eu tava gravando vídeo aqui em casa. Eu falei pra você que eu ia entrar depois. Toda vez que você quer que seja na sua hora, sua hora. Você grava 24 horas vídeo agora, é isso? Não, mas eu tenho que gravar todo dia. Tô com o segundo canal agora. Aumentou! Tipo, você não é minha prioridade agora. Vamos... Ah, eu não entendi. É sacanagem sua. Você não quer gravar, não grava. Não, é assim. Eu quero te explicar o seguinte. Não é que você não é importante pra mim. Você é. Só que primeiro lugar meu trabalho, tem que gravar meus vídeos. E depois vem esses papos aí que a gente faz. Eu sou seu trabalho. Eu dou trabalho também. Esse é o problema. Se você quiser. Ai, as outras... Ai, já... Nossa, nossa... Nossa, já começa assim nesse clima. Coisa chata. Cheguei... É chato mesmo, gente. Ai, me preparei toda linda. Não falou que eu tô bonita, não. É que você tá sempre linda. Então não tem nem o que falar. Você não viu como tem o cabelo, Ted? Não, sempre foi preto. Não, mas antes era preto. Você tá só com... Não, eu percebi uma coisa no seu cabelo. Você tá com uma... Uma pequena falha aqui no meio, assim. O que que aconteceu? Tô cansada das pessoas falarem isso, que é falha, que é careca. É tipo... Eu vou dividir no meio, tá? Já que é esse o problema. Ó, pronto. Não é calvície, né? Ó, tá vendo? A raiz, ó. Raiz aqui. Não, com certeza. Com certeza. Não, deu pra entender. Se você quiser, eu te passo um remédio. Poxa, meu cabelo tava castanho, pintei de preto azulado. E você, tipo, nem reparou, sabe? É nessas horas que a gente fica super chateada de mudar pro boy. Não, é que... Desculpa, Blogueirinha. Muita coisa na cabeça, eu acabo não reparando em pequenos detalhes. Pequenos detalhes? Eu coloquei mega, olha isso aqui. Coloquei mega, eu coloquei um detalhe. Meu cabelo agora ficou anos. Anos anos. Ai, gruda, faz calor. É, não precisava dar tanto detalhe também. Mas eu gostei da maquiagem, então. O cabelo não percebi, mas a maquiagem achei bonita. P, gostei do colar. P de Boca Rosa, uma homenagem, acredito. P de Boca Rosa! Você quer me irritar? Quer acabar comigo, é isso? Não tô rindo não, Ted! Não, desculpa, também. Eu puxei essa posição pra você. Eu te achei linda, já falei. Sim, aí? Nossa, deixa eu só abaixar o fone aqui, pelo amor de Deus. Mas como eu tô gritando? Sempre a mesma coisa. Você tá falando que eu grito? Que eu sou escandalosa, é isso? Não, não preciso nem falar. Deu até problema aqui. Eu vou ter que reconectar, peraí. Nossa, Ted, um gamer com microfone de péssima qualidade, é. Não, mas é que assim, nos jogos você não ouve um... Entendeu? A que você tá gritando toda hora. Samira Close faz assim. A não ser que você não curte muito a Samira, né? Que ela é mais famosa que você em pouco tempo. Sim. Mas, ouve sim. A Samira faz essas coisas, faz até muito mais. Deixa pra lá, Ted. Até porque o assunto não é Samira, não é barba, tá bom? É, não gosto. O assunto é nós dois hoje, Ted. Claro, claro. Dia dos namorados veganos. Puta, você gostou da minha make. Coloquei batom vermelho, ó. Gostei. Olha só. Acho que faltou um pouquinho passar aqui. Não passa por dentro, né, Ted? Não sei se você sabe, mas batom não passa por dentro, não. Não, mas é que ficou um pouco um degradê, um vermelho meio... Tem que pensar hoje pra você? Nossa, tô mega... Não é tesão a palavra, é empolgado com a sua beleza. Ó, essa aqui é decora. Nossa, tá um pouco de pelo, ficou um pouco de pelo aí. Eu sou vegana. Ah, não, tá. Não, eu já acostumei. Eu tô acostumado com isso também, que você nunca depilou. Tô tranquilo também, eu gosto. Não, mas tem lugares que eu depilo, tá? Sim, claro. Ali, aquela região ali da perna, você depila. Mas pra cima... Da perna pra cima, não. É uma loucura, eu não acho nada. Agora eu fiz depilação total, tá? Total? Só faltou aqui, né? É. Na região do seio aqui, né? É que tava com preguiça. Tá frio. Vou beber um gole d'água. Sabe por quê? Por quê? Tá com água na boca? Meu bem, você me dá água na boca. Uau, uau. Caramba. Tindo fantasias. Tirando a roupa. Uma mulher. Não, não precisa. Frio. Não, não precisa. Não, não precisa. Uau. 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 Não fazer nada. Vou em frente de novo que eu preciso terminar a letra dessa música. Vai lá. É só baixei. Não, não melhor do que não fazer nada. Sobre deitar e rolar com você. Tá. Quando você voltar a falar, me fala que eu aumento aqui, tá? Voltei a falar. Voltei, voltei, voltei. Mas adorei, viu? Nossa, eu fiquei mega impressionado agora. Melhorou meu dia. Obrigado. Ai, obrigada, Ted. Que isso, mano? Que que é isso? Que que é isso? Super querendo mesmo. Melhorar seu dia, tá? Tá rindo do sutiã. Tá achando que eu coloquei silicone? Eu coloquei silicone na verdade. Imagina, sempre foi grande assim, natural. Olha o Clemão, agora eu coloquei silicone e não tá rindo por conta disso? Não, eu sei que não. Não tem nem como pôr silicone agora na quarentena. É que tipo... Aquele... Sempre foi maior. Mas talvez seja bojo agora. Se pôs bojo, né? O sutiã. Não usa quarentena não pra justificar certo as coisas não, Ted. Até porque eu tô indo em umas festinhas clandestinas aí de blogueira, tá? Você tá super convidado. Deixa eu ler o texto aqui. Ah, isso não era o texto? Não, era improviso. Ted, deixa eu te fazer umas perguntinhas, tá? Eu tô com uma curiosidade, assim, imensa. Hoje a gente vai fazer jogos de amor. Uh. Que tipo de jogos? Joguinhos, tá? Que você vai ver. Mas vamos falar disso depois. Vamos falar da gente depois. Vamos falar um pouquinho agora de você. O que você mais, assim, tem feito na quarentena? O que eu faço na quarentena é só gravar vídeo. E... Para, para. Para com esse papinho de youtuber que só gravar vídeo que não é bem assim. Mas o que mais dá pra fazer na quarentena? Tem nada pra fazer. Tipo, sei lá. E por que você demorou pra me responder? Porque eu tava vendo o lance do apartamento. O pessoal tava vindo aqui, porque eu vou alugar esse apartamento aqui. Esse apartamento é de quantos quartos? Esse tem dois só. Entendeu? Um, dois, três. Não, eu vou por um de dois também. Só que ele é maior. E aí dá pra fazer um escritório maior. Entendeu? Nossa, eu fiquei super mais tranquilo, né? Não, você achou que a gente não ia ter a privacidade de sempre? Não, é porque assim... Tinha que ter um quarto... Sei lá, talvez se a gente quisesse ter um filho, uma coisa assim... Você acredita em amor à distância? Não. Não, 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 não. Até a gente tem que acreditar, né? Além do nosso, pras outras pessoas eu não acredito. Não acredito. Se for só aquele lance meio virtual, web da Moro, eu acho que não. Porque daí todo mundo vira corno. É porque não dá pra praticar coisas se é que você não entende, né? Exato, exato. Tá, agora se bem que de repente dá. Se for por ASMR, você fala assim... Tira o sutiã agora pra mim, fazendo favor. E põe a mão nos seios. E também agora coloca uma mãozinha... Isso, é tipo isso. Aí dá, aí dá. Nossa! Eu ando fazendo muitas coisas ilegais também que nem entrem em detalhes aqui no seu programa. Câmera pra ver? Não, não gostaria de entrar nesse detalhe. Mas são projetos meio que pra fora do YouTube, assim. Expondo mais o meu corpo, a minha sensualidade. Nossa! Por falar nisso, né? Saiu super, tipo, no Twitter, né? Vazou só nude. Eu fiquei muito chateada, Ted, que você deixou assim vazar. Ah, não. Pois é. Mas é o que acontece. Aquela imagem eu devo ter passado pra você. Eu não sei como que foi parar na internet. Eu ia até te perguntar sobre isso. Ainda bem que você puxou o assunto. Não fui eu, eu juro. Não fui eu, tá? Não fui eu. Desculpa. Desculpa. De verdade. Eu fico até emocionada, chateada com isso. Mas tinha uma pessoa que ela tava me chantageando esse tempo inteiro. Só que agora eu não tenho mais medo, sabe? Eu fiquei por muitos anos sendo chantageada, né? Por ter contado essas coisas pro Léo Gias, sabe? Foi ele. E aí ele vai e faz as coisas que eu contei pra ele. Ele tem áudios pra ser mostrado que realmente eu me envergonho muito. Então, assim, todas as meninas, e meninos também, tudo bom, que se sentiram ofendidas com qualquer coisa que eu tenha feito e falado, gente. Me desculpa. Desculpa também, Ted. É que eu fiquei muito eufórica quando você me mandou aquela nudes. Eu não sou esse tipo de menina que guarda áudio, que guarda os segredos dos outros, sabe? Muito diferente. Eu reflacendo os grupos, né? Mas aí eu conversei isso com ele, sabe? Mandei. Ele tava na dúvida, pô, qual o tamanho do Ted? Ai, não sei se eu conto, mas coube. E aí eu contei pra ele, ele guardou essa foto e divulgou no Twitter, me desculpa. E soltou. Não, mas tudo bem, eu tava numa posição legal, porque eu já te mandei pensando também que pudesse vazar e tal. Não que eu não confie em você, super confio. Mas imaginei também que você fosse passar pra alguma amiga… Não, mas não é que eu passei, Ted, né? Eu quero que você entenda, eu não vazei sua nude. Eu tô há anos sofrendo de chantagem, sabe? E agora veio a tona, e o Brasil também, eles ficam… Fica todo mundo, né? Brasil não. É, flor da pele, né? As emoções também. E não foi só só nude, foram 17 boys, né? Então é uma coisa assim, chata, sabe? Você passou… Mas outros 17 caras te mandaram nude também, além de mim? Não, porque eu não sei esse tipo de menino, não me confunda, Ted, não me confunda, tá? Mas como é que você passou pra ele, então, as outras 17? Airdrop. Eu não gostei do seu posicionamento, tá bom? No Twitter… Queria que eu ficasse um pouco mais assim… Ah, tá. Não da posição, do seu posicionamento, que eu fiquei super encilumada… Mas queria que eu tivesse abordado como o tema? Fingindo que não era eu? Fingindo que não era sua, entendeu? Ah, mas é que, tipo, não tinha nem como negar, né? Quem viu sabe, não tinha como… O que que é isso? Quer perder isso aqui? Então dá uma resposta direita, decente. Não, não. Eu vou me retratar no Twitter hoje, então, só pra não perder isso aí. Esse retrato vai sair, gente. Aquela onde não é minha e meu membro é menor. Eu quero que você ponha isso. Mas aí, pra você não é melhor as pessoas saberem que você tá com um cara, com um membro maior e numa posição bonita assim, que tem… Enfim, não é melhor pra você? Você tá muito famoso, né, Ted? Assim, é, mas não é, sabe? Tá. Eu, assim, gostei, curti seu papo, sabe? Não tem mau hábito. Então são coisas que… Eu gosto de uma pessoa mais famoso mesmo, mesmo. Você não é, Ted. Vou perguntar pra vizinha, que é bem distante, né? Porque meu condomínio é assim. Então, se eu perguntar pra vizinha, quem é Ted? Pô, por que ninguém conhece? É, não, sabe? Vou me esforçar mais. Vou tentar ficar mais famoso pra te satisfazer mais. Até ano que vem. Não, não é assim, Ted, não. Tem um pouquinho de autoestima, sabe? Calma, você não é uma pessoa feia. Liga! Também não, mas feio, feio não. Ted! Oi! Nossa, que voz é essa? Você gostou da minha voz? Olha, eu sou só… É porque eu tô com óculos do autotune. Toda vez que eu coloco esse óculos, você deve saber. Porque você assiste o meu canal. Quando eu coloco esse óculos, eu começo a cantar toda hora. Ai, eu esqueci que teu público é infantil. Ted, para, por favor. Não, eu só quis mostrar pro Brasil um pouco mais do meu trabalho. Se inscrevam lá, galera. É que ninguém gosta. Eu dei uma stalkeadazinha nas suas redes. Desculpa. Você tá comigo hoje por causa dos meus números também, né? Não, mas o que você acha disso de dar uma stalkeadazinha, assim, no boy? Não, tem que stalkear, né? Você tem que saber o que tá acontecendo ali. E no ex. No ex, não. Não, passado é passado. Espero que você não esteja stalkeando o seu ex, é isso? De jeito nenhum. Se tem uma coisa que eu sou, é desapegada. Você acha que eu fico olhando fotos chorando na cama? Não. Ouvindo… Mas você tá sendo um pouco específica. Você… Não… Morando com outra pessoa… Porque também tem essa forçação que o Muncho colocou, eu e você, né? Tudo bem, me apeguei, me apeguei. Mas, tipo, era uma coisa mais forçada, né? Mais comercial, sabe? Sim. Mas eu nunca tive namorando ninguém, Ted. Tu é gay? Ah, não. Gay não. Mas é que eu não gosto de mostrar também que eu tô namorando, assim, sabe? Além do nosso namoro. Mas você é namorada de atrás, Ted. Você não vai mostrar. O homem realmente não mostra. Quem mostra é a menina. Ou o paciente. Não, não, não. Mas é que eu sou muito tranquilo. Tanto é que a gente também tem esse relacionamento e não fica falando toda hora. Quem mostra é a menina. Eu mostro. Ah, pois é. As discussões eu mostro também, Ted. É, mas eu não gosto. Eu deixo… Eu deixo pra elas mostrarem, mas eu não mostro não, na verdade. Mas aí, se elas mostram e as pessoas não sabem, tu é gay. Ah, mas eu não tenho problema das pessoas acharem que eu sou gay, não. De ser gay. Não, não tem problema de ser gay e não tem problema das pessoas acharem que eu sou gay também. Porque, tipo, nada que eu faço… Muita gente acha. Muita gente acha. Não, a internet inteira, na real. Porque, na verdade, eu não tenho nada que prove que eu sou hétero também. Entendeu? Não tem nada aqui. O que eu tenho aqui, sei lá. Você tem que ter um beijinho do Rock in Rio assim. Foi uma coisa mínima, né? Mínima. Foi mínima nas câmeras, né? Nas câmeras foi mínima. Até o final da nossa chamada de vídeo, eu quero uma nude. Mas eu posso te mandar pelo WhatsApp, né? Não precisa ser aqui agora, assim, ó. Eu quero aqui, eu quero aqui. Você não sabe o que eu tô fazendo aqui, né? Ah, eu não me… Eu vou te explicar o meu segredo, na verdade. Porque se eu te mandar uma nude por vídeo, pelo menos nessa câmera aqui, não vai ficar muito bom. O ângulo não é legal. Eu quero, gente. Eu quero. Fala que vai dar até pro pessoal assistir até o final, pelo amor de Deus. Tá, você tem que pelo menos fazer alguma coisa pra eu me animar. Olha isso aqui. Só o biquinho, hein? Só o biquinho aqui. Só o biquinho, tá? Tá ajudando, tá ajudando. Sei lá, tirar uma camisa pra mim já tá bom. Você engordou na quarentena? Sim. Não precisa tirar a camisa? Bem. Então, meninas, eu não sei o que eu posso fazer aqui agora pra vocês ficarem até o final do vídeo. E agora, o que que você quer? Mas você vai… Você promete o que você vai fazer? Não, só quero que você prometa o que você vai fazer. Prometo o que eu vou fazer. Prometo o que eu vou fazer. Pronto, gente. Então, meninas, tem que ficar até o final do vídeo, tá? Pra vocês verem o que ele vai fazer. Vocês não tem noção, Ted. Oi. Ai, fala um mansinho comigo. Oi. Você vai me dar de dia dos namorados? Tudo que você quiser. O que que você quer? Não pensou no meu presente, né, Ted? Você não pensou no meu presente. Você quer um preenchimento labial? Não, eu ganho. Você quer um… Um… 200ml de peito, alguma coisa? Posso te dar. Eu sou blogueira, eu ganho. O que que… Qual seria o melhor presente pra uma blogueira que já tem tudo, então? Eu não consigo. São coisas que o dinheiro não… Você sabe que eu quero. Então, eu te dou a felicidade. Se você me der felicidade, eu te dou raiva, te dou rancor, te dou ódio. Então, é melhor você não me dar felicidade. Eu te daria um carro, mas você já tem um carro. Te daria uma casa, mas você mora numa mansão. Dá pra ver aí, ó. Onde você tá. Às vezes, se você for um pouco humilde, esse seu problema. 10 milhões tiraram a sua humildade, tá? Por isso que eu preferia muito mais você no início do canal, tá? Aquelas… Não gosto de falar essas coisas. Eu gostava muito mais você no início do canal. Você perdeu muita humildade, perdeu essência, tá? Se fosse no início do canal, você ia saber o que me dá. Mas sabe, o que você poderia me dar numa caixinha bonitinha? Bombom? Não, Ted. Tipo, não, entendeu? O que você poderia me dar, mais ou menos assim? Não sei. Você quer um iPhone? Alguma coisa? Não, Ted. Assim, tipo… Tipo… O que você pode me dar, Ted? Entende? Você quer um vibrador, daqueles que vêm numa caixinha… Meu Deus do céu, gente. Puta que pariu. Eu só tô me estressando. Ted, não, Ted. Escuta só o que eu tô te falando. Pelo amor de Deus, Ted. O que você pode me dar de dia dos namorados? Que coloque no dedo e eu vá gostar! Que eu vá amar receber! Não me vem na cabeça, porque o iPhone não quer. Meu Deus do céu, Adeltas, uma aliança. Ah! É o que eu tô definindo. Eu gostaria dos namorados. Se você não me der isso por livre e espontânea vontade… Ah, Ted, assim eu não quero. Caramba! Tudo eu tenho que ficar te lembrando. Ai, pô, vai achar que eu sou uma surtada, que eu sou louca. Você não sabe pensar num presente pra me dar, Ted? Diz que ia te dar felicidade. Felicidade não serve! Eu não quero felicidade, Antônio Ted Carlos! Eu quero aliança no dedo! Quero que marque compromisso comigo! Quero postar no Instagram também, Tupão! No Facebook pra minha família ver que eu desencaneci! E que eu tô passando no dia dos namorados com alguém! Mesmo que não tenha felicidade, porque eu não me importo! Porra! Tá bom, você quer uma aliança, então? Vou te dar uma aliança. Escolhe, Vivara, você quer? Qual que é o número do seu dedo, então? Que eu já mando fazer e te entrega aí e você bota no dedo, isso aí. Vamos continuar? Nossa, Ted, eu tava te pedindo com o maior carinho, eu acabei de falar com você com o maior carinho, com o maior amor, tá? E você fala, ah, se você quiser… Não, não, não é que… É que assim, eu tento de tudo, sabe? Eu tento de tudo, te preencher, te deixar, te fazer a mulher mais completa do mundo, sempre. Olha só, não, tem até que, nossa, tem um super climão agora aqui. Não, não… Não, você deixa um climão… Não é uma boa vontade, falei com você com o maior jeitinho, e você chega pra mim agora, o que você quiser, eu põe a merda. Tipo, não, não é assim que se trata uma menina. Vegana. Não, com certeza eu também acho que não, mas primeiro que… Sabe qual é o problema? Só porque eu te mostrei meu peito e você tá, tipo, ah, agora eu posso te me tratar do jeito que você quer me jogar fora, como se fosse um lixão, Ted? Se você não tivesse mandado o meu nude pro Léo Dias mandar pra internet inteira, eu acho que talvez eu te desse uma aliança, então… Eu não mandei, foi uma coisa que eu comentei com ele, tá? Ah, comentou mandando, né, tipo… Agora também, se você é infeliz do tamanho do teu pé, eu não posso fazer nada, Ted, desculpa. Não, mas não é infeliz, mas talvez você tem que concordar que não dá pra eu te… Eu te aceito mesmo palitando o dente. Ted… Que? Brincadeira, o quê? Oi? Assim, né, ficou mó climão, né? Vamos brincar de ele e ela, a tag? Vamos. Porque essa tag é bem tranquila também, né? Nem vai dar brilho. Escreve aí no papel, tá? De um lado ele, de outro lado ela. Obrigado por me ensinar. Bom, Ted, é o seguinte, eu vou fazer as perguntas e a gente vai responder. Tag ele ou ela, tá? Quem se interessou no primeiro encontro? Ai! Mentira, a gente é muito íntimo! Viu como é a gente? Viu como é a gente? Nossa, que loucura. Foi bem louco mesmo, sabe? Eu logo assim vi, gente… Assim, de nejato eu não queria porque o Multishow reforçou, né? Mas depois que eu sentei no seu colo, ficou tudo assim, tudo mudou, sabe? Tudo mesmo. Depois que a gente acabou de gravar o Rock in Rio, a gente foi pro hotel, foi uma loucura, né? Não, antes é, o Ted, não lembra que foi antes? Na van? No Lola. Ah! Caramba, Ted! Foi no Lola. Caralho, você não lembra quando a gente se conheceu? Foi no Lola, é verdade! Que eu tinha bebido muito, né? Depois de gravar a gente sempre tinha aquele… Foi! Você tava vomitado, resolvi te ajudar, cheguei pro quarto, você dormindo, eu fiquei chorando muito. Mas enfim… Você chorou! Foi mal. Lembrei… Ah, eu chorei, fiquei chateada. Não, foi inesquecível, eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais esqueci. Quem é o mais preguiçoso, ele ou ela? Eu por quê, Ted? Caramba, eu… Não, porque você… A gente era pra ter gravado muito antes, e você preguiçosa não quer. Aí demora pra aceitar as coisas. Quem não quis gravar? Quem tá enrolando pra participar do seu live aqui? Eu ou você? Quem que muda de apartamento? Não, ó, agora ela quer mudar de apartamento. No meio de um programa sério que ela tem no Multishow, quer ficar mudando de apartamento. É, não posso gravar, não quero… Na verdade, depois de quarentena eu não tenho o que gastar, eu quero comprar outro apartamento. Eu vou fazer o quê? Quem é o mais ciumento? Vou assumir que sou eu. Sou eu, menina. Mas é aquele ciúme bobo, sabe? Aquele ciúme bom de ser… É, dá até… É um ciúme bobo, que até deixa um pouco de hematoma, não sei se dá pra ver. É o ciúme que corta mesmo. Tá um pouco mais pra baixo. É o ciúme que a gente assassina. Mas é saudável. É, eu nunca tive que reclamar. Quem chora mais facilmente? Ai… É… Sempre ela, essa vista. Eu também, gente. Eu pensei em graça, eu choro, gente. Ai, você também me dá motivo, né? Aquele dia que eu te deixei na rodovia. Eu me lembro bem. E eu estive passando com uma menina, eu te chamei e te gritei… Você chorou. Você chorou bastante. Eu gritei muito. Você chora mais. Eu tava de saldo caindo no chão. Comecei a gritar, comecei a chorar. Você mesmo assim… Entrou no ônibus. Não entendi direito por que que tava andando de ônibus. Olhou pela janela do que era eu. Eu comecei a bater no ônibus. Você pediu pro motorista… Tive chorando. Pra ele ir mais rápido. Eu comecei atrás do ônibus. O que que eu fiz? Eu segurei pela parte traseira do ônibus e ficava arrastada. Aí sim, eu consegui chegar pra você. E você falou, não, essa aqui é minha prima. Tipo, foram, sei lá, uns 10 quilômetros, né? Tava toda machucada. E aí você começou a chorar, né? E aí por isso que eu sempre tive essa ideia que se você… Por isso que eu chorei, tá? É. Porque eu não sou de mulher de ficar chorando por qualquer coisa, não. Quem passa mais vergonha quando saem juntos? Ele… Ele, lógico, por quê? Você grita, né? Tem uma vez que você teve que… Você tem que me chamar de escandalosa, Ted? Você sabe disso? A gente sai pra jantar, você grita com o garçom. Porque ele esquece, ele não tira a ervilha do seu prato, você grita. Faz um… Sabe, mano? Pega ele aqui, ó. Pega ele aqui no pescoço. Eu olho pra uma outra pessoa, aí eu grito. Aí eu vejo motivo pra gritar, tá? Mas eu tava olhando pro garçom, chamar o garçom pra pegar nossa comida. Até quando eu olho pra um cara, você sente… É porque… Parece que você acha que eu sou gay. Eu já sei, né? O Twitter inteiro acha que você é gay. Mas pensei que você não achasse. Porque eu já te provei várias vezes que… Não… Já… Não, lógico que não. Quem foi que pediu em namoro? Ai, que fogo! Vem cá, vamos desmentir isso também que… Ah, você só me pediu em namoro porque você tava recebendo do Multishow, né? Que é uma coisa recorrente. Não… Não, né? Não, é que foi… Não foi isso. É que… Foi muita coincidência. Foi, tipo, dois dias antes a gente gravar que a gente já tinha se assumido e se… E começado e tal. Ai, Ted, vamos brincar de outra coisa? Que eu tô gostando. Vamos saber… Vamos ver a nossa afinidade. Eu vou falar e a gente tem que escrever ao mesmo tempo e mostrar ao mesmo tempo, tá? Tá. Qual o meu signo? Signo? Fácil. É. Foi. 3, 2, 1… Foi. Foi. Não, Ted, não é vir. É perfeição, não é o signo. Não tem nem no Zodíaco do Brasil. Caramba! Do Zodíaco americano… Mas é de que mês esse perfeição? Não tem no Brasil. Ah, então você é de uma cultura diferente. Eu tinha esquecido disso. Não, vamos lá. Próximo agora vai, não vou errar. Vamos lá. O seu signo agora, hein? Meu signo? É. Vai lá. 1, 2, 3 e foi. Sagitário. Foi quase. Eu fui quase. Eu coloquei leão. Não, é porque lembra bastante também. Esse negócio de acordar tarde, comer muito… É que ele te achou um animal feroz. Obrigado. Obrigado. De nada, tá. Filme preferido. Pera. Isso é fácil. 1, 2, 3 e foi. 50 atuns de cinza não, Ted. Mas o que que é isso que você escreveu? Le Blanc, Le Blanc… Le Blanc… Le Blanc… É francês. Caramba, Ted, você não sabe nada sobre mim. É que esse não chegou no Brasil. A gente não assistiu esse junto. Vamos lá. Seu filme preferido. Meu. Vamos logo, Ted. Qual que é meu filme, mano? Caramba, não é difícil isso, velho. Vai. Ai, adoro quando você fala assim, mano. Como? Não, mas não é mano pra você, claro. Não é mano pra você. Não sei, mas eu deixo super explicada. Você gosta de ser tratado como um homem? Não. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro. Coloquei nenhum. Mas vamos ver se você sabe… Eu coloquei Sonic Pinball. Que filme é esse? Sonic Pinball. Tá bom. Então tá. Agora a gente tem que ver juntos. Sonic Pinball. Tá bom. Alguém só precisa fazer esse filme. Vamos lá. Uma mania minha. É uma mania forte sua. É uma mania forte, eu também acho. Um, dois, três e… Ser agressiva caramba. Não é uma mania minha. Eu coloquei vlogar. Eu vlogo a minha vida inteira. Mas eu acho que você passa mais tempo sendo agressiva do que vlogando. Eu acho que é uma mania mais presente. Nossa! Não que seja um problema. A gente nunca… Nunca também reclamei. Nunca reclamei. Uma mania sua. Uma mania sua. Vamos lá? Vamos lá nos três e… Te dar muita confiança. Você não me dá muita confiança não. Dou. É uma mania… É uma mania boba. Você não tem confiança em você. Senão não seria uma pessoa ciumenta. Tá? E me dá confiança no sentido de que… Ah, eu… Né? Não. Cutucar meus… Meu ânus? Ah, é uma mania. Não sabia… Ah, por que que você vai falar? Por que que você vai falar isso, velho? Por que que você vai falar isso, velho? Eu não preciso pensar em graça. Porra. Não cabe, não cabe. Você… Nossa, mas comi a mão. Não, Ted, é sério. Você sabe se é bonito. Para. Rihanna ou Beyoncé? Você. Você prefere… Essa aqui, ó. Nenhuma das duas, Ted. Você não me conhece mesmo. Odeio as duas. Sei lá. Eu pensei que você era mais voltada para o… Para aquele lance de mate um homem e tal. Que é o que você costuma abordar bastante e tal. Eu sou muito militante, sou muito feminista, tá? Então, por favor, respeito. Uma coisa que você não tem pra gente é o respeito. Eu tô te respeitando desde o início da nossa conversa. Não tá, não. Não, não tá, não. Você vai começar a ser agressiva? Como é que você fala do agro de um homem? Não, é que é por causa da Rihanna, a música dela. Mate o Homem. Eu pensei que você tava engajada nesse movimento feminista. Não, não, não. Tá. Isso é um assunto muito sério, inclusive, do que você tá falando. Muito bem humorado, que é pra ser… E você querendo colocar caso, colocando militância. Onde você não deveria nem ter um local de fala. Não, eu só respondi que é só… Eu só te agredi duas vezes. Não, eu só te agredi duas vezes. Eu prefiro Edu ou o Fi. Você sabe quem é, né? Sei. Posso? Calma. Eu nem escrevi. Não, não, Edu, não. Eu prefiro o Fi. Eu acho que você prefere o Edu. Por que você acha que eu prefiro o Edu? Porque eu não lembro de você ter conversado com o Fi muitas vezes. Você conversa com o Fi, mas quando o Edu tá perto. Sim. Quando o Edu tá sozinho, a gente tá discutindo. Essa é a diferença. Entendeu? E o Fi, como ele é muito mais calmo, tranquilo, não é muito da sua personalidade ter amigos calmos e tranquilos. Vamos lá, Ted. Agora é sobre você. Eba! Então, bora. Rock in Rio ou Lollapalooza? Pensa bem, porque essa é uma opinião muito importante que eu tenho, tá? Pensa bem. Não, eu não vou fazer nenhuma referência ao que a gente viveu nessas duas. Eu tô falando como festival. Poxa, Ted. Mas aí você pode colocar no meio. Caramba, você só pensa também, gente. Porra. Pronto. Pronto. Vamos lá, que eu fiquei com burguiça de escrever. Você não sabe escrever Lollapalooza, né? Eu aposto. Não, é porque não era pra ser o Lolla, era pra ser o Rock, tá? Mas o Lolla foi onde a gente se conheceu. É, mas foi no Rock in Rio que a gente passou mais tempo juntos. Ah, mas aí você me confundiu agora. Porque o Lollapalooza foi o que mais marcou. Eu ia confundir de qualquer forma, que eu quero brigar. Qualquer coisa que você respondesse, eu ia te pedir. Fares partes da mulher, do meu ser feminino, ó. Meu ser feminino, caramba! Entenda! Tô precisando demonstrar do peito. Eu sabia que você era feminina, já. Ted! Ted! Um defeito de cada um. Esse vai ser difícil. Um defeito seu! E eu vou colocar um defeito seu, pra finalizar. Um, dois, três e... Ai, gente! Que fofinho! Ai, que fofo! Eu também coloquei nenhum! Eu vi, eu vi. Eu vi. Que lindo! Pois é. Também não acho que vai ser nenhum, tá? Pois é. Por isso que a gente vive tão bem. Por isso que a gente tá aí até hoje, né? É por isso que a gente... Exatamente, Ted. Já vai fazer o quê? Um ano e meio, já. Um ano e meio. Um público, né? Ai, por mim, eu ficava aqui olhando pra você o tempo inteiro. Mas você tem mais o que fazer, você disse, né? Agora, antes de começar a gravar, você tava falando isso. Ai, Ted, para com isso. Não, tá? Sabe que eu gosto de você. Às vezes. Olha pra mim, pra mim. Isso, isso. Olha pra mim, ó. Eu... Eu gosto de você, tá entendendo? Muito mais que muitas outras aí. Porque você é um livro que você não assume. Eu sei. É difícil. Tem que pegar alguém do seu padrão mesmo. Famosa, que nem ele. Tá, ó. E chega no momento certo e faz isso aqui, ó. Eita. Olha o gominho assim que eu tô malhando, ó. Uau. Tem dois, ó. Ó, ó. Parece que tem até de fofo, sei lá. E três aqui, tá? Eu fiz total com você. Eu fico sem... Eu não tenho nem o que falar, assim. Vai tirar? Vai? Vai tirar. Tá esquentando muito. Ai! O que você acha disso aqui, hein? Olha, sensualizando tudo pra você, hein? Gosto. Você! Não é, ó. Não tem. Ó, não tem cicatriz aqui embaixo, tá vendo onde fica? Ó, não tem cicatriz aqui. Não tem. Não é silicone, tá? É, tudo natural, caramba. Como que você consegue, velho? Ei, tá que tá quente aqui! Ui, que calor! Essa vez, agora. O que você quer que eu mostre? Eu acho que não precisava mostrar enquanto tá gravando, sabe? Eu posso te dar, tipo, uma preliminar, assim. Só tá eu e você, tá? Só tá eu e você. É que você tá gravando. Eu sei que você vai querer postar isso que a gente tá falando. Gente... Você não tá gravando? Você não tá gravando? Não. Só tem eu e você aqui. É que eu acho meio... Bem sedutora sua que eu acho. Eu acho que é uma parte grande, ao mesmo tempo, que eu gosto. Eu gosto por causa, assim, ó. Com a cara, assim, o tempo inteiro nela, sabe? O que que é? O que que é? Sabe o que que é, Ted? O quê? Você não vai ficar tímido? Não. É o seu narigão. Meu nariz, então. Mostra esse narigão. Esse narigão lindo que você tem. Você quer que eu te mostre o narigão? Eu quero. Mas você sente muito feitiço por isso? Ai, eu tô, Ted. Anda logo. Anda que eu tô quase. Ai! Pronto. Não, mais perto. Mais, mais, mais. Ai! Ai! Ah! Uh! Ai! Ai, meu Deus do céu, molhou tudo. Caraca, molhou tudo. Droga. Eu ia usar essa roupa mais tarde. Nossa, meu Deus do céu, Ted. Que vídeo chamado foi essa? Olha como eu terminei. Não posta, tá? Não posta. Tem muita coisa aqui que a gente falou que não é pra postar, hein? Não, lógico. Esse seu narigão, assim... É. Espero que ninguém veja. Que já basta aquele outro. Ah, eu amei, Ted. A gente aqui conversando. Nossa. Foi. Sensacional. A gente briga muito, Ted. A gente tem que parar com isso. Deixa eu colocar a minha roupa que eu fico tímida depois que eu chego lá, entendeu? Mas a gente briga e eu tento sempre evitar, mas é que vem da sua personalidade, né? Seu signo, perfeição, deixa tudo muito mais difícil. Pode sentar. Pega. Pega a calcinha, tá? Ela tá amarelada, que eu tô com candidias. Enfim, deixa eu falar. Brincadeira, tô brincando. Obrigado, Blo. Gostei muito. Eu amei que você participou aqui dessa live, viu? Obrigado. Vou puxar até de novo, tá? Olha lá, hein? Espero que fique só entre nós aqui. É que você tá com um quadro ali, difícil de focar. Ah, eu não sei. Parece que você tá gravando. É, é. Merda que não sai mais da parede, alguma coisa chanta, sabe? Tá. Foi muito bom. Espero que ninguém saiba. De uma vez, né? Já fui demitido uma vez, nunca sei de novo. Tá, Ted, Ted. Obrigada, viu? Nossa. Obrigado, Blo. Foi um prazer imenso. Foi mais que um prazer. Muito mais que um prazer. De verdade, tá? Obrigado. Um beijo. Mags praia. Mags praia. Mags praia. Rame um as mina. E um eu eu eu